Saudações, rubro-negras, que Deus abençoe o teu dia, a tua tarde ou a tua noite. Claro, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, eu já estou aqui com as curtinhas da madrugada para falar, meu amigo, de uma bomba. Pedro disse não ao Al Rilau. Pois é, meus amigos, o Al Rilau entrou em contato com o Flamengo, querendo fazer uma proposta ao Flamengo. Números não foram revelados, foram em cima do empresário do Pedro, só que, na verdade, o Pedro disse não. E a informação que chega é que o Pedro disse não para ganhar quase seis vezes o que ele ganha no Megão. Cinco milhões de reais por mês seria o salário do Pedro para jogar lá na Zarabia, meu amigo, no Al Rilau. Time agora do Jorge e Jesus, só que ele disse não. Não é só grana, não é só tim-tim nem mole, né? O Pedro tem alguns sonhos esportivos, como disputar uma próxima Copa, ser titular da seleção brasileira, e não será ele lá com o mundo árabe que ele vai conseguir isso, né? Sem contar que ele tem mercado aí na Europa e clubes aí, ó, de médios para cima, né? Então, fazer o quê lá na Uilau? Por causa de alguns milhões a mais. A outra curtir que eu já vou falar com você, que é de Hugo Souza. Tudo certo, meus amigos. Ele agora vai sim para Portugal. Já se despediu dos jogadores, chorou muito, mas partiu para Portugal, onde agora ele vai jogar lá por um ano por empréstimo do Flamengo. Eu desejo ao Hugo Souza toda a sorte do mundo, para ele conseguir dar essa volta possível e voltar aos melhores momentos, porque o menino tem talento, hein? O menino é bom, e para encerrar a curtinha da madruga, eu vou falar aqui de Marcos Braz, porque ele falou acerca, sim, da confusão que teve com o Gabigol, porém, disse o seguinte, ouve sim a discussão entre eu e o Gabigol, porém, não foi por causa de Gramado. A verdade foi que, quando terminou o jogo, vários jogadores querendo sair, o Gabigol queria ir embora, porém, o médico Márcio Tanuri disse que não poderia caso ele fosse sorteado no exame anti-dope e não estivesse ali para comparecer, ele seria colocado como... É, meus amigos, exemplo, se você saiu para o exame anti-dope e você não está ali presente para fazer o exame, é como se você estivesse assinando a sua culpa. Daí o Braz vai falar com ele, o Gabigol não gostou, o Gabigol estava sentindo dor, o Gabigol estava com a cabeça quente, ele também acabou estressando, mas ele disse que está tudo tranquilo, amo o Gabigol, o Megão quer renovar com o Gabigol, o Gabigol já está dando um chá de cadeira dele por causa dessa renovação e que ele vai conversar com o Gabigol e que tudo não passou de deste ar. Então, fica com Deus você que está me assistindo até aqui agora, se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa o sininho da opção todas, porque é o Wagner, ele está indo, e... Megão é show, mas Deus... Deus é mais! Deus é mais! E aí Deus é mais!